Mais um vídeo, daqui é a Bé de Touro! Bem pessoal, hoje o vídeo vai ser uma prank. É assim, a prank vai constar em, pronto, pregar uma partida aos meus avós. Como alguns de vocês viram, eu no Instagram pus lá uma estatística que ganhou o fazer a prank, pronto. E então é assim, eu tenho um sonho que é fazer uma tatuagem das definitivas para o meu irmão. E os meus avós estão sempre a dizer para não fazer, porque vou estragar o meu corpo, blá blá blá, essas trepas todas, whiskas, chaquetas, como quiserem. Pronto. E então, eu vou pegar nestas tatuagens, que são aquelas que saem facilmente, e nesta caneta vou colocá-la e vou escrever o nome do meu irmão com a caneta. E depois, em casa da minha avó, vamos ver a reação deles. Eu espero é que não dê nenhum badagaio ao meu avô, né? Porque se der, depois a culpa vai ser minha. Mas pronto, seja o que Deus quiser e siga para a prank! Já dá até a cara agora. Já dá até a total, vamos por A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL